Olá nação alviverde, hoje eu trago mais uma notícia de última hora do nosso verdão, e se você também é apaixonado pelo verdão, já se inscreva no canal que eu te mantenho atualizado. A seleção brasileira venceu a Suíça por 1 a 0, com gol marcado por Casemiro, na reta final, e está classificada para o mata-mata da Copa do Mundo, que se inicia no próximo fim de semana, com os 16 melhores classificados da competição. A atuação do Brasil não agradou a todos os torcedores, que viram alguns jogadores estando abaixo do esperado. Em mais um jogo, o atacante Rafinha foi questionado pelo seu rendimento e a torcida do Palmeiras visou o camisa 11 de Tite. Para uma grande parte dos torcedores do clube, o atacante Dudu merecia uma oportunidade com o treinador, bem como, alguns afirmaram que o camisa 7 palmeirense é bem melhor do que o atleta que chegou ao Barcelona nesta temporada após destaque no Leeds United, na Premier League. Tite convoca a garrafinha e deixa Dudu de fora. Nunca vou esquecer esse boicote, uma das maiores injustiças do futebol, afirmou um torcedor nas redes sociais logo após a partida. Veja outras reações. Bom esse foi o vídeo de hoje, o Palmeiras está precisando de novas contratações? Quero saber sua opinião nos comentários, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, falou! Tchau, tchau! 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 Obrigado.